Vocês, cara. Mano, olha como que funciona a Black Friday no Brasil, mano. É foda, tá ligado? Porra, cês tá ligado, né? Que ninguém nunca, nunca, nunca pagou seis reais em uma caixa de bis, né? Ninguém nunca fez isso, né? Não dá pra pagar seis contas em uma caixa de bis. Aí eu fui na Americanas hoje, né? Porra, vendi meu celular ontem, no domingo, fui depositar o dinheiro, não gosto de andar com dinheiro vivo, né? Então eu depositei tudo na conta, já passei pro meu Nubank. Aliás, pra quem não sabe, ó, tá? Não dá pra sacar Nubank, é muito difícil, tá ligado? Você sacar dinheiro no Nubank. Cria uma conta, abre uma conta na caixa aleatória, tá ligado? Que é governo federal e é de graça, tá? Abre uma conta aleatória na caixa de poupança, sem anuidade, sem nada. Toda vez que você precisa sacar o dinheiro, você faz um Pix do Nubank pra caixa e da caixa você saca de graça, tá? Então, pra quem não sabia disso aí, é muito mais fácil, né? Então é assim que eu saco dinheiro, mas fica tudo no Nubank que rende infinitamente mais. Infinitamente não, porque qualquer coisa na poupança rende abaixo da inflação e não é um investimento que vale a pena. Mas, enfim, é melhor do que deixar na caixa, vai por mim. E aí, beleza, fui na Americanas, né? Lá, porra, é perto, tá ligado? De onde eu depositei o dinheiro, não tem como eu existir, porra. Chocolate é bom demais, velho. Aí tá lá, né? Qual que sempre foi a promoção padrão da Americanas? 3 por 10, velho. Quem mora em capital aí, quem mora em cidade que tem shopping, né? E tem Americanas dentro do shopping, é sempre assim, velho. É 3 por 10, mano. É sempre 3 por 10. 3 barras de bis por 10, 3 barras de chocolate por 10. E lá, as barras de chocolate estavam 3 por 10. Só que, porra, isso não é promoção, velho. Sempre foi assim. Então, era promoção de Black Friday, mas sempre foi assim. Se bem que, mês passado, tava tudo 3 por 13, tá? Era tudo 3 por 13. Não tava com essa promoção boa, mas, enfim, tá? Um mês antes, um mês antes, né? Um mês retrasado, tava tudo 3 por 10. Beleza. O bis lá, tá ligado? Era 3 por 10. O que que os caras fizeram? Eles aumentaram uma caixa pra 6 conto, mano. Os caras aumentaram uma caixa. Uma caixa pra 6 conto. Mano, ninguém nunca iria pagar 6 reais na caixa de bis. Eles aumentaram uma caixa de bis pra 6 reais. E fez uma promoção de leve 5 e pague 3. Que daria a promoção anterior. Entendeu? Porra, os caras tiveram que fazer uma puta engenharia em matemática. Ainda saiu mais barato, tá? Saiu mais barato do que o normal. Obviamente, ainda saiu. Se eu levar 5 caixas pelo preço de 3. E é óbvio, tá lá pequenininho lá. Uma, 6 reais, tá ligado? Porra, você tem que ler o bagulho, mano. Dá 18, né? Dá 18, porra. 3, tipo, você vai pagar 18 reais em 5 caixas. Mas, porra, era 3 por 10. Tá ligado? Olha pra você ver, mano. Era 3 por 10. 3 caixas por 10 reais. Certo? Cada uma sai ali 3 e pouco, né? Sai, tipo, 3,33. Cada caixa na promoção de 3 por 10. Então, vamos lá. 3 caixas são 10 reais. Você pagou 18. Então, você pagou 2 caixas a mais por 4 cada. Ou seja, porra, 1 real e pouco a mais ainda, tá ligado? Não, é menos de 1 real a mais. Então, você vê que tá mais caro, né? Você vê que é mais caro. É mais caro. É difícil entender a conta, assim, só de eu falando. Mas é mais caro, tá ligado? Mas, pra eles, aquilo é promoção de Black Friday. Aquilo é promoção, tá ligado? Mano, porra, o pessoal não tem vergonha na cara, mano. Você vai fazer a série do Clash Royale? Vou fazer. Tô jogando na conta nova. Porque hoje eu não tive tempo de gravar. Eu ia gravar hoje. Não deu tempo. Mano, o pessoal é muito safado, velho. Não tem como, mano. Eu foda-se, né? Ainda bem. Eu tenho condições de comprar, tá ligado? Eu, graças ao meu esforço aí, a vocês todos aí, eu tenho condição de comprar o bagulho, assim, de vez em quando, quando eu tô afim, tá ligado? Então, eu comprei de qualquer jeito. Mas, é, vocês aí que economizam, mano, toma cuidado, velho. De verdade, toma cuidado, mano. Vocês que economizam pra comprar certas coisas, pesquisa muito, tá ligado? Porra, tem que pesquisar, mano. Então, tipo assim... Mentira, que meu ping voltou normal! Caralho, nem fudendo que meu ping voltou normal! Mano, de novo, velho! De novo, meu ping voltou... Nem fudendo. Nem fudendo. Chama... Eu acho que eu nem te adicionei, Momonga. Ah, não, velho! Caralho, eu tô feliz, mano! Mas é isso, galera. Economizem, velho! Economizem, tá? Ganhar dinheiro no Brasil é muito difícil. E vocês que têm condição, tá ligado? Tomem cuidado. Quem não tem, toma cuidado também. Momonga, você me seguiu, velho? Tá aqui.